Chegou a hora do mundo mudar Essa história é antiga Uma princesa não deve falar Não há o que eu não consiga Não dá, eu tenho que ser firme E podem tentar, eu não vou me silenciar Ninguém me cala, não fico mais quieta E nada mais me afeta Decidi, ninguém mais me cala Me cala Nada mais me avala Ninguém me tira a fala Eu cansei, ninguém mais me cala Não adianta me prender Eu não irei me entregar Tenho muito pra viver Eu vim ao mundo pra voar O meu corpo grita nada Me cala Nem venha tentar que não me intimida Eu cansei, ninguém mais me cala Me cala E tem mais Ainda que alguém me oprima Mas ninguém me superestima Eu cansei, ninguém mais me cala Decidi que ninguém me cala Me cala Me cala Obrigado.